Música Bom dia. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Falar um pouco para vocês do que eu acho que está acontecendo, do que vai acontecer no nosso meio. O nosso meio é um meio substancialmente tecnológico. As coisas que acontecem em tecnologia têm um impacto bastante grande no nosso meio. E tecnologia tem hoje um impacto muito grande no comportamento das pessoas. A gente quer falar um pouco disso aqui. Primeiro eu vou... Opa! Não está passando. Foi. Opa! Voltamos tudo. Bom, nós somos uma empresa do GPA, 100% e-commerce. A gente é responsável pela operação online de três das maiores marcas de varejo do Brasil. Extra.com.br, CasasBahia.com.br, PontoFrio.com. A gente também foi orgulhosamente escolhido pela Nike para ajudar eles na operação de e-commerce deles no Brasil. Isso aqui é a nossa história. A gente começou em 2008 na junção de duas empresas, Extra e PontoFrio. Cada empresa nessa época vendia mais ou menos 300 milhões de reais. E ano passado a gente terminou com quase 5 bilhões de vendas. Quando a gente começou a gente tinha 7% de market share, as duas marcas combinadas. E no ano passado a gente imagina alguma coisa por volta de 17% de market share. e um crescimento em cinco anos de 715%. Importante falar que no marketing digital, o digital sofre mudanças de tempos em tempos e são mudanças drásticas. Então eu queria falar um pouco da história do e-commerce no Brasil para falar um pouco do que aconteceu com a mídia digital. Então, 95, mais ou menos 95, início da internet comercial no Brasil. 99, as primeiras operações de e-commerce. Parte substancial da mídia, do resultado, o trabalho do marketing vinha das negociações de portal. Daquele quadradinho vermelho lá do canto, que era a barra de oferta dos shoppings, a gente negociava aquilo arduamente no final do ano para ganhar a melhor posição. E aí cada portal tinha uma regra que você ficava na primeira posição um dia, depois você ficava cinco dias na quinta posição, depois no terceiro dia você subia para a segunda. era um negócio super complicado, mas no dia que a gente tinha a primeira posição, era o dia de negociar oferta, era o dia de ir para a briga, era o dia de fazer um resultado enorme na venda, fazer uma diferença enorme, estar na posição especial naquela barra de shopping. Isso perdurou mais ou menos até 2005, mais ou menos 2005, 2007, o mercado começou a se consolidar, Google começou a ganhar relevância, os comparadores começaram a surgir, hoje o mundo mudou completamente, a gente já não briga mais dia a dia, a dinâmica do marketing já não briga mais, esse dia eu vou ter o tal espaço, me dá, por favor, a melhor oferta, a coisa é muito mais orgânica, a venda não faz mais tanto assim através dos canais, a venda é mais constante através dos canais, e hoje chega ao ponto do Google ter uma página de produto, dependendo da busca que o usuário faz. A partir de agora, eu acho que as coisas começam a mudar, isso é ótimo, tanto para quem era veículo lá em 2005, quem era veículo relevante para e-commerce em 2005, para quem é veículo relevante em 2013, que é o digital está morto, vida longa ao digital. O subtitle, isso aqui é mídia digital, o digital como apêndice, cada vez mais começa a morrer e a gente começa a falar de mídia, que substancialmente tem digital no meio da história. O maior anunciante do mundo já declarou que gasta um terço da verba de marketing dele anual em digital. Ele não tem mais equipe de marketing digital. A equipe de marketing é responsável pela estratégia como um todo, seja lá onde ela vai acontecer. E se o varejo é multicanal, multicanal também é mídia. E ser multicanal é ótimo para as marcas, ajudou o e-commerce a desenvolver, não tenho dúvida que o e-commerce desenvolve muito na coisa do Omnichannel. Dessa mesma forma, a mídia multicanal, o marketing, migrar para o digital, o marketing ser só uma coisa e não ter mais essa subdivisão digital, é ótimo para o digital, é ótimo para nós, é ótimo para o e-commerce. Por quê? Porque a gente está numa posição privilegiada. Poucas indústrias têm a capacidade de entendimento do usuário que a gente tem. O uso corriqueiro de métrica de performance que a gente faz é o sonho dourado da maioria das outras indústrias. O acompanhamento real-time das ações promocionais, eu trabalho em e-commerce há algum tempo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em e-commerce a coisa mais legal era conseguir botar um banner e ver o que é que acontecia. E antes de trabalhar em e-commerce eu trabalhava já com internet, eu já trabalhava online, já trabalhava com digital, só que fora do e-commerce, esse ver o que acontecia tinha uma latência muito grande. Aqui a gente é mão no pulso do que está acontecendo em todas as campanhas. E cada vez mais a gente tem presença 24 horas no bolso do consumidor. Dessa forma, a gente é muito privilegiado. A gente, a indústria, o e-commerce, é talvez, e esse talvez aqui é para apresentação, eu diria que, certamente, a gente é a indústria mais pragmática, a gente é o ator mais pragmático, mais orientado a resultado de um ambiente, dos players de mídia digital. Então, a gente está muito mais bem preparado para isso. Um exemplo dessa multicanalidade de formatos que eu estou falando. A gente faz Black Friday no Brasil desde 2009. Aí, 2009, 2010, andando meio de lado. 2011, o grupo Pão de Açúcar entrou no Black Friday junto com o e-commerce. O e-commerce todo falando de Black Friday veio o grupo Pão de Açúcar físico, eu estava lá, foi para a televisão falando, loja aberta às 5 horas da manhã. Só a marca extra fez isso. O e-commerce deu um salto, muito maior do que o salto que tinha andado anteriormente. No ano seguinte, o mercado inteiro foi para a televisão falar de Black Friday. O mercado inteiro foi falar de a loja está aberta às 5 horas da manhã, todas as lojas. O mercado deu um salto em função disso. Em 2013, mesma coisa, outro salto em função disso. Ah, mas aí o grupo Pão de Açúcar tem uma verba de marketing enorme, eu não consigo. Quantos de vocês, quantos pequenos varejistas se beneficiaram do Black Friday em 2012 e em 2013? Especialmente em 2013. Mesmo quem não investiu um centavo offline. O alinhamento de comunicação, o evento pegou no Brasil fortemente na hora que o varejo inteiro se mobilizou e falou, isso aqui é um evento nosso. E quem se beneficiou mais do Black Friday? O e-commerce. Só que a gente tem oportunidade. Por exemplo, o rolezinho. O que é o rolezinho? É um evento criado em um ambiente digital que leva milhares de pessoas para um ambiente de compra. Isso é o que a gente tenta fazer todo dia. Criar um ambiente digital para levar a gente para um ambiente de compra. Todo dia. E mais do que isso, esses caras vêm para um ambiente de compra falando o que eles querem consumir. Esse cara, eles vêm com o intuito de compra, eles são consumidores, eles vêm para um ambiente de compra já com... Não precisa de algoritmo, ele te diz, está aqui, está dado, está na Veja, está em todo lugar. E não teve nenhum desses ambientes de compra que chegou até agora e falou, vem cá, vocês são bem-vindos aqui. Vamos conviver junto. Mídia multicanal são diferentes canais. diferentes canais são novos canais. E aí a gente tem um canal aqui que é um novo canal que é inovação, que é varejista vendendo dentro de outro varejista. Que são as operações de marketplace que a gente está fazendo. O Extra está com o stand aqui. Até pouco tempo atrás, isso poderia soar, e muito pouco tempo atrás, poderia soar... quer dizer, então, que você vai deixar de vender geladeira para outra pessoa vender geladeira. Na sua loja. Sim, vou. O convencimento de que isso era possível e que isso era saudável para todas as três pontas, o cliente, o lojista parceiro e o varejista dono do marketplace, ela é dura de acontecer. Não é tão simples falar. Então, tá, Extra, agora a gente vai disponibilizar você. O Extra é o maior vendedor de pneu do Brasil. A gente vai deixar outras pessoas virem vender pneu aqui dentro. É isso que a gente vai fazer. Esse é um modelo que ganha relevância cada vez mais no nosso negócio, ganha relevância cada vez mais para os nossos lojistas parceiros e tem aumentado bastante a consistência de entrega proposta de valor do Extra para o cliente. A gente tem casos de sucesso enormes dentro do marketplace, lojistas que já correspondem mais 50% da venda deles. O canal marketplace ganha relevância dentro da venda como um todo. E eu queria propor para vocês virem conhecer o nosso stand. Esse é mais um dos canais desse novo cenário de mídia que a gente começa a encontrar daqui para frente. Basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigada.